Olá amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um Estúdio Show Livre com oferecimento Besni, moda em todas as tendências. Dessa vez nós vamos receber um trio de instrumentistas cheio de swing e melodia. Com vocês, SKW Trio. Você dirige o automóvel, ele dirige o argumento, você digere alguns momentos, mas cola seus olhos ao ponteiro. E cola o ponteiro ao vermelho, cola seu carro ao da frente. Você diz a verdade quando mente, porque amplifica sua voz quando fala. Seu carro vai rápido como uma ba-ba-ba-bala. Seu carro é irrefutado, mas as violas são graves. Automóveis, automóveis, atropelamento e foca. Alvos móveis, atropelamento e foca. Automóveis, automóveis, atropelamento e foca. Alvos móveis, atropelamento e foca. Ar sobre certo, os ombros largos, menos que atrás, os olhos brilhantes. E quem sabe, 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 sabe quem sabe, sabe quem sabe, sabe muito mais. Cada fato, você sucube ao aparato. Você já vem, enquanto eu ia, só que você não viu nada por lá. E a... Você divide o automóvel, mas eu dirijo os seus tormentos. Faço minha lógica, pé 10, vai ser o seu atropelamento. Eu serei o responsável, irresponsabilidade, meu. Automóveis, atropelamento e foca. Alvos móveis, atropelamento e foca. Automóveis, automóveis, atropelamento e foca. Alvos móveis, atropelamento e foca. Você dirige o automóvel, eu dirijo o argumento. Você digere alguns momentos, mas cola os seus olhos ao ponteiro. Eu colo o ponteiro, ao perigo, e cola o seu carro. Ao da frente, você diz a verdade quando mente. Porque amplifica a sua voz quando fala. Seu carro vai rápido como uma bala. Seu carro é irrefutável, mas as vieras são enviadas. Automóveis, atropelamento e foca. Alvos móveis, atropelamento e foca. Automóveis, automóveis, atropelamento e foca. Alvos móveis, atropelamento e foca. As subset, os ombros lá, os lindos que atrás. Sabe, 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 sabe. Sabe muito antes de cada fato. Você sucube ao aparato. Você já vem enquanto eu ia. Só que você não viu nada por lá. Ia. Você dirige o automóvel, mas eu dirijo os seus tormentos. A minha lógica pedeca e vai ser seu atropelamento. E eu serei o responsável. Irresponsabilizado. Automóveis, atropelamento e foca. Alvos móveis, atropelamento e foca. Automóveis, automóveis, atropelamento e foca. Alvos móveis, atropelamento e foca. Você dirige o automóvel, ele dirige o argumento. Você digere alguns momentos, mas cola seus olhos ao ponteiro. E guarda o bom tempo ao vermelho, guarda o seu carro ao da frente. Você diz a verdade quando mente. Porque amplifica sua voz quando fala o seu carro. Vai rápido como uma papa.